E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, galera, o vídeo de hoje tá monstro, tá top, tivemos atualização aí, ó, novidades da versão 1.5, galera. Se você não atualizou ainda o seu, atualiza, dá visitada no blog aí, mas eu vou colocar aqui, obrigado aqui, vamos seguir o jogo aqui, galera, vamos mais uma etapa aí, vamos esperar carregar, 1.5, show, tá mandando ali, é, na minha Google Play, beleza, olha isso, roda de zumbi, ataques de zumbi podem quebrar a sua casa, é preciso melhorar as paredes e, beleza, vamos ver qual vai ser aqui, vamos lá, tem uma paradinha aqui de ouro aqui, galera, show, Beleza, vamos botar receber, vamos botar receber água, é sempre bom, todo dia a gente tem água aqui, e vamos ver aqui, vamos na nossa horta aqui, vamos ver o que a gente plantou aqui, galera, vamos ver nossa horta aqui, olha isso, show, é, cenoura é muito bom, galera, cenoura é muito bom, vamos ver aqui, aqui não dá resultado nenhum, infelizmente aqui não dá, vamos ver essa carninha aqui, essa carne também não dá, então a gente tem que pegar, a gente tem que pegar aqui, vamos aqui no projeto aqui, e, nós temos que pegar aquela paradinha ali, não sei onde a gente vai pegar não, que eu não lembro, mas vamos que vamos, beleza, tá na mochila aquelas paradas ali, e, nós estamos firme aqui, vamos botar na mochila aqui, vamos segurar as pedras, beleza, vamos com tudo aqui, vamos na fogueirinha, vamos ver na fogueirinha o que tem aqui na fogueira aqui, olha isso, galera, pegamos um pratinho aqui, show de bola, madeira, o projeto aqui, vamos botar um bifão aqui, vamos botar um bifão aqui, show, em dois minutos a gente consegue pegar esse outro bife aqui, mais evoluído, pra gente ficar top, galera, galera, eu tô apaixonado por esse jogo, cara, deixa o like aí, se inscreve no canal, dá essa moral, dá essa moral, que porra, o tubarão precisa, vamos ver, e, olha lá, já destruíram nossa parede aqui, vamos ver o que eles pegaram aqui, não pegaram nada, olha isso, galera, vamos botar essa paradinha aqui na nossa, na nossa horta, pra gente poder botar a cenourinha aqui, né, galera, botar a cenourinha aqui, show, duas ali, ó, em uma hora ali, beleza, deixa no comentário aí como é que a gente faz pra reduzir esse tempo aí, e eu coloquei duas ali, se a gente colocar mais de duas, se produz mais cenouras, beleza, porque eu te vi reparando, produz somente três, vamos lá, vamos, tem que criar machadinha, vamos criar machadinha aqui, ó, machadinha a gente precisa de madeira, galera, precisa de madeira, vamos ver se a gente tem aqui no nosso baú aqui, se nós temos madeira aqui no nosso baú, não temos madeira, então a gente vai ter que coletar madeira, vamos coletar madeira, muito bom, galera, muito bom o jogo, baixa esse jogo aí, galera, dá essa moral, fecha com o tubarão, que a parada vai ser insana, então vamos lá, galera, não tem madeira aqui na nossa área aqui, vamos passar pro outro mapa, e vamos ver se a gente consegue alguma coisa interessante no outro mapa aí, nós estamos com 100 de vida ali, olha isso, vamos ver quanto tempo chega essa horda aí, 23 horas, vou invadir ainda ali aquela área deles ali, vou invadir, vocês vão ver só, vamos nessa base militar aqui, galera, caraca, 33, 33 que a gente vai gastar, vamos nessa primeira aqui, que é fraquinha aqui, ó, vamos correr, vamos botar correr, galera, pra gente ir, fica louco, insano, insano, galera, gostei muito do feedback de vocês aí, com o primeiro vídeo que nós postamos da série, agora nós vamos postar o segundo hoje, dá a moral aí, se inscrevendo no canal, deixando o like, beleza? E assiste os outros vídeos do canal também, conto muito com o apoio de vocês, galera, vamos lá, vamos pegar essas paradas todinhas aqui, vamos pegar tudo que tem direito, galera, tudo que tem direito, a gente vai pegando, vamos pegar esses zumbis logo aqui, ó, darem a facada nele, show, tem que ser 3, e ela é safado, safado, olha isso, toma, toma, no ferra, rapaz, subi de nível aí, só matando esses trouxas, vamos pegar tudo aqui, vamos ver nosso, vamos produzir a machadinha aqui, galera, vamos produzir a machadinha, show, produzir inventário lotado, então vamos ver o que a gente vai fazer aqui, olha isso, galera, olha isso, muita, nós perdemos bastante vida, o que a gente vai fazer aqui, vamos ver, tem que, vamos ter que eliminar a paradinha aqui, galera, vamos ter que eliminar a parada aqui, é, deu ruim aqui, agora eu não sei o que eu faço aqui, beleza, tem uma mochila aqui, ó, será que a gente consegue jogar a mochila ali? Não consegue jogar a mochila, tem o cartãozinho, né, galera, o cartãozinho, o que que eu vou fazer aqui nessa bagaça? não tem nada para a gente comer aqui, vamos, vamos começar, o que eu vou fazer? Vou eliminar essa paradinha aqui, vou eliminar a roda, galera, vou eliminar a roda e vou criar minha machadinha aqui, cadê? Vamos criar a machadinha aqui, produzir, beleza, show, agora vamos botar aqui para a nossa machadinha, show, agora nós estamos bonitos, galera, estamos bonitos aqui, vamos pegar a frutinha aqui, será que a gente consegue pegar? Inventário lotado, madeira, madeira, nosso objetivo é madeira, né, então vamos pegar a nossa madeira aqui e vamos partir com tudo aqui para cima desses otários aqui, beleza, show, rapaz, a gente precisa de um armamento mais top aqui, hein, galera, precisa de um armamento mais top, olha isso, o pratinho ali, vamos ver quanto tempo está de vida, estamos com bastante vida, galera, vamos destruir esses zumbis todinho aqui, que aqui tem muita coisa para a gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos pegar esse zumbizão aqui, que a gente sobe o nível, né, galera, olha isso, é 50 de XP cada zumbi que a gente sapeca, beleza? Pegamos pedra, show, isso aí, vamos lá, o negócio aqui é limpar essa área todinha aqui, só que eu acho que eu vou ter que voltar lá para poder colocar os equipamentos que não está dando ali, né, vamos catar tudo que a gente tem para catar aqui, depois eu volto lá e... uma machadinha aqui, limpar essa área todinha aqui, galera, vamos lá, você que ainda não está com esse jogo baixado, baixa aí, galera, dá a moral que vai ser top, vocês têm certeza que vocês vão curtir do jogo, vamos lá pegar isso aqui, show de bola, eu vi nos comentários de vocês aí, né, que a gente tem que limpar tudo que tem direito aqui, levar tudo para lá, para aquele baúzão lá, para a gente poder... ficar insano no jogo, pô, meu filho está jogando também, cara, meu filho está jogando e... e está sinistro, está curtindo demais, olha isso, mata ele, pô, tem que arrancar a cabeça, mano, tem que arrancar a cabeça para ficar top, inventário lotado, vamos pegar o que dá para pegar aqui, pega outro aqui zumbi, beleza, nível 4 já, hein, galera, que que é isso, hein, tomo bem na fita, hein, boa, vamos lá, ajuda o tubarão aí, deixando nos comentários aí o que a gente tem que fazer, valeu, galera, aqui a gente precisa de uma picareta, olha isso, show, ih, nós temos uma picareta aqui, a gente vai quebrar tudo aqui, ó, beleza, porra, ele veio atrás da gente que ele... toma, ih, 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 moleque, muito top, muito top mesmo, a gente tem que pegar aqui, olha isso, galera, olha isso, caraca, olha quanto zumbi, cara, que isso, rapaz, dá, moleque, show, vamos matar outra ali que a gente, que o negócio aqui é subir de nível, subir de nível fica top mesmo no jogo, vamos ver aqui o que tem aqui, tem uma carninha ali, olha, vou usar, galera, vou usar essa carninha logo, tá, se acha que dava para a gente colocar nas paradinhas lá, mas a gente estava precisando aqui, né, então vamos pegar tudo que a gente tem direito aqui, frutinha a gente não consegue pegar porque o inventário está lotado, então vamos lá, vamos pegar pedra aqui, vamos ver se a gente consegue fazer uma outra paradinha aqui, fogueira, beleza, mas estamos com o inventário lotado, não vai dar muita... não vai dar muita coisa para a gente não, vamos quebrar essas paradinhas, inventário lotado, loto de pedra também, pega ele, show, vai matar esses zumbis todinho que tem aqui, vamos ver o que tem aqui para a gente, corda não dá para pegar, inventário lotado, será que eu vou lutar aqui, galera, eu... ia lá, acabou, show, cara, eu vou ter que fazer... vou ter que bater com essa parada mesmo, estou sem um facão, vamos lá, depois eu volto para pegar o... tem um baúzinho aqui, tem um baúzinho aqui, vamos ver aqui, tem uma mochilinha aqui, vamos ver o que tem nessa mochila, de repente a coisa que a gente já tem ali que a gente dá para jogar no inventário, beleza? Olha isso, pegar tudo, show, pegamos água, pegamos feijão, feijão enlatado, show de bola, tem umas paradinhas ali que eu não sei o que é, mas vamos lá, vamos pegar aqui, será que pega? Estou com fome, galera, vamos comer uma paradinha aqui, vamos comer um feijãozinho, comer um feijãozinho, show, 70, beleza, mais 2, e olha lá, caraca, safado, veio do nada, galera, veio do nada, o que é isso? Ih, vamos morrer, vamos meter o pé, galera, vamos meter o pé daqui, aqui, ó, senão a gente não pode morrer aqui, galera, não pode morrer em outro mapa, tem que morrer onde você mora ali, que você consegue recuperar tudinho, galera, consegue recuperar tudinho, vamos lá, vamos correr para a nossa casinha ali, vamos comer a parada lá e vamos fazer a nossa... nossas parada que tem ali, beleza, 3 minutos, vamos entrar, show, vírus, né? Então, galera, quem estiver gostando do vídeo aí, deixa o like aí, compartilha com o amigo de vocês aí, e vamos aprender esse jogo junto aí, vamos evoluir, vocês que já estão acostumados com o jogo, dá umas dicas aí para o tubarão que vai ajudar demais, galera, vai ajudar demais, vamos ver o que a gente consegue botar aqui, galera, vamos ver o que a gente consegue botar aqui nessa caixinha ali, beleza, vamos colocar o feijão para lá, olha isso, vamos colocar essa parada aqui que faz o... vamos colocar a água também, a picareta a gente coloca aqui, vamos jogar a mochila para lá, que a gente tem uma mochila já ali, cartãozinho, galera, o cartãozinho, acho que a gente vai ficar com o cartão aqui, deixa eu ver direitinho aqui, vamos voltar aqui, vamos ver o que a gente consegue construir aqui, a gente consegue construir a picareta, a picareta a gente já tem, vamos construir um baú, outra horta, outra horta, vamos criar outra horta aqui para a gente poder ficar insano aqui, galera, é, rapaz, beleza, show de bola, tem o chuveiro, coletor de chuva, galera, coletor de chuva requer nível 6, nós estamos no nível 5, me falaram que o coletor de chuva é muito importante, galera, muito importante mesmo, então a gente vai ter que focar nessa parada de coletor de chuva, cadê, vamos colocar outra, vamos quebrar essa parada aqui, ó, vamos arrancar essa madeira aqui, que a gente vai jogar outra hortinha aqui, vamos lá, cadê a horta? Eu estou com duas hortas aqui, cara, que isso? Eu fiz duas? E olha lá, a horta não fica junto não? Fica não, beleza, vamos colocar aqui, aqui a gente não tem recurso, fechar aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer com essa horta aqui, beleza, vamos lá, vamos ter que ir no nosso baúzinho ali, que nós colocamos tudo no baú, vamos colocar no baú aqui, vamos dividir, dividir essa parada aqui, vamos dividir em dois, vamos jogar para cá, beleza, vamos lá, vamos lá na horta lá, que a gente tem que plantar as paradas para a gente pôr comida nesse jogo aqui é fundamental, né, galera, é fundamental, olha isso, eu joguei cinco ali, show na horta, beleza, vamos ver o que mais a gente tem aqui para produzir aqui, na mochila nós temos outra horta ali, eu não sei porque que essa horta aqui não foi, construí, por que que não foi? Coloque chão no máximo, dois, deixa no comentário aí, galera, que significa essa parada do chão aí, porque eu fiquei meio perdido nessa parada aí, beleza? vamos deixar aqui, vamos, agora vamos vir aqui, vamos ver o que a gente pode passar para lá, para a gente poder invadir com tudo, hein, galera, invadir com tudo, joga para cá, joga madeira para cá, joga pedra, vamos deixar o inventário aqui limpinho, limpinho, para a gente poder pegar a parada toda, aqui tem lá, show de bola, vamos levar prato de comida, cenoura, essa horta aqui, nós vamos levar o que aqui, galera? vamos levar, vamos fazer o seguinte, vamos abrir, vamos botar um feijãozinho aqui para a gente, e vamos botar a horta para lá, e vamos partir de novo para aquela área lá, que a gente tem que pegar as paradinhas lá, né, galera, vamos ver o que a gente pode colocar aqui, alguma coisa aqui, nós já colocamos, né, então tem uma paradinha aqui, vamos lá, depois a gente volta aqui, galera, vamos lá na parada, ficou de noite, ficou top, agora está de noite, estou com 20 de vida aqui, tomara que a gente não cai logo na, não cai logo em cima daquele cara lá que arrebentou a gente, né, sapecou a gente, se morrer ali, a gente vai ter que voltar lá para pegar as paradas, então é melhor você, se caso morrer, morrer onde você está, né, na sua aldeiazinha ali, beleza, neste momento do dia, resolvi-se uma maior distração, vamos com ambos, vamos lá, deixa eu botar, pegar a mochila aqui, ó, já estou com vida ali, vamos pegar uma aguinha aqui, só para poder encher ali, beleza, o que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer uma machadinha, eu já tenho, picareta eu já tenho, beleza, vamos lá, vamos com tudo, deixa eu ver aqui, espera aí, aqui, o barão, ah, aqui, estou com a machadinha na mão, vamos jogar a picareta aqui, beleza, show de bola, vamos lá, vamos começar a limpar essa área aqui, pega essa madeira aí, show, vamos pegar comida aqui, ó, comida é muito bom, galera, comida é muito bom, beleza, a nossa missão vai ser limpar essa área aqui, galera, vai ser limpar essa área aqui, ih, rapaz, olha isso, que isso, mano, pô, fui morto rápido, cara, vamos reviver aqui e vamos ver o que acontece, não dá para invadir com a machadinha, não, e com a picareta, tem que ter uma arma legal aqui, então vamos lá, que a gente está com 100 de vida, vou ver se eu consigo, estou pelado aqui, eu vou naquela base lá, para a gente ver o que a gente tem, e vamos ver aqui que a gente encerra o vídeo aqui, Bili, vamos lá, tem essa base aqui, galera, vamos nessa base aqui, ó, vamos correr aqui, vamos ver o que tem, vamos lá, que em 13 segundos a gente chega lá, e vamos que vamos, vamos lá, que começar a deixar a minha casinha top lá, vamos ver o que a gente consegue nessa base aqui, vamos botar, entrar aqui, vamos lá, tomara que não tenha nada aqui, né, isso aí, está carregado, demora muito para carregar, né, galera, demora muito, mas é do jogo, beleza, vamos lá de noite aqui, beleza, o que tem aqui para a gente, o pistola, cara, que massa, pistola e cartão, já vamos equipar a criança com a pistola, ihihihi, moleque, show de bola, cadê, vamos ver aqui, ó, vamos apertar aqui, vamos jogar o cartãozinho aqui, e vamos abrir, galera, vamos invadir aqui a porta aqui, show, tomo armado, aqui tem umas paradas aqui, ó, que eu vi no vídeo aí, e vamos ver que a gente consegue pegar aqui para a gente poder levar lá para a nossa, olha isso, galera, top demais, vamos lá, vamos equipar a criança, bota, chapéu, calça, moleque, ficou muito massa isso aqui, isso aqui eu não sei para que serve essa parada, mas, vamos lá, vamos lá, tem outro armário aqui, moleque, que rapaz, que parada top, galera, vamos lá, aí, lâmpadas, vamos levar tudo, vamos levar tudo aqui, show, vamos ver esse outro armário aqui, eu tinha que estar com a mochila aqui, galera, eu dei mole, se eu venho com a mochila aqui, ia ser mais sucesso, olha isso, agora eu vou ter que deixar a coisa para trás aqui, porque eu não, não trouxe tudo, vamos ver se a gente consegue duplicar algumas paradas aqui, vamos lá, galera, e a gente volta para a nossa aldeia, a gente dá uma agitada ali na, na nossa, nossa cabana lá, vamos dar reforçada nela, para a gente poder ficar top ali no jogo ali, olha isso, cara, eu não vou poder pegar essas paradas aqui, depois a gente volta aqui, eu acho que dá para a gente voltar aqui depois, galera, vamos ver aqui, a gente consegue duplicar e vamos que vamos, o vídeo está um pouquinho longo, né, cara, mas porque o jogo merece, cara, o jogo merece que é muito top, isso daqui, se eu não me engano, é o bunker, né, galera, é o bunker, vamos ver isso aqui, isso aqui, essa senha aqui não está funcionando ainda, aqui vai ser a área subterrânea aqui que a gente vai poder invadir, beleza, vamos lá, vamos ver aqui que tem uma coisa mais aqui por fora aqui, que dê para a gente pegar, não tem nada, beleza, vamos voltar aqui, eu já tive aqui antes, na conta do meu filho aqui, e não tem, não tem, estamos com a pistolona aqui, quem vier para cima da gente, a gente cai para dentro, não tem jeito, não precisa de mochila, vamos embora, vamos embora, galera, vamos para a nossa aldeia lá, vamos voltar aqui, agora a gente vai fortalecer ela lá para evitar ataques de zumbi, beleza, então vamos lá que, cadê, deixa eu passar aqui, cara, o jogo é muito top, cara, muito top, vou botar correio aqui, eu tenho 25, galera, 25, eu terei que assistir propaganda aqui, comprar, botei comprar, eu comprei, rapaz, que porcaria é essa, não, comprei não, botei para caminhar ali, eu não sei que merda, eu comprei, gastei meu ouro, porra, gastei meu ouro, galera, vou fazer um vídeo para vocês conseguirem comprar ouro, valeu, tem um método top aí para vocês comprarem ouro, deixa no comentário se vocês querem que eu traga esse vídeo aí, eu estou pensando em trazer para o final de semana, vai ser uma dica da hora para vocês, vamos lá, vamos lá, caraca, eu estou muito monstro, cara, estou muito monstro mesmo, equipadão, beleza, vamos criar um baúzão aqui, vamos criar outra caixinha de baú aqui, ah, eu preciso de madeira, eu preciso de madeira, vamos ver aqui o que a gente tem aqui, vamos jogar madeira, ah, não, vou ter que fazer, eu acho que eu tenho uma mochila sobrando aqui, lembra que eu joguei para cá, cadê, deixa eu vim aqui, porra, está tudo enrolado aqui, galera, está no baú, está no baú a mochila, aqui a mochila aqui, cadê, vamos jogar a mochila para cá, beleza, vamos colocar a nossa mochila aqui, show, agora abri o espaço, beleza, vamos botar madeira para cá, vamos botar pedra para cá, para a gente poder fazer as parada ali, show, beleza, depois a gente volta para a parada ali, vamos criar aqui a nossa caixinha aqui, show, produzir, beleza, vamos lá no inventário, pô, tinha que já produzir direto, né, galera, construir, vamos construir aqui, ó, construir do lado dessa daqui e vamos lá, show, não, uma só, uma só, agora a gente, nós estamos com dois baúzinhos, galera, dois baúzinhos aqui, que dá para a gente poder botar essas lâmpadazinhas aqui, lanterna, botar essa parada aqui, o que é isso aqui? Roda de tanque, galera, o que é isso? Isso aqui é o que? Atadura, beleza, vamos jogar para cá, beleza, agora o que a gente vai ter que fazer aqui? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, o nosso chuveiro, galera, chuveiro, eu quero isso aqui, eu quero coletor, depois eu vejo o negócio de chuveiro, galera, depois eu vejo o negócio de chuveiro, então vamos lá, vamos fechar aqui, nossa parada aqui, vamos fechar aqui, eu vou botar a nossa janela aqui, ó, galera, nossa janela aqui, como é que eu, galera, deixa no comentário aí, como é que eu, ah, tem essa parada aqui, o que é isso? Não sei, deixa no comentário como é que eu, que eu mexo aqui no nosso, na nossa parede, deixar no nível 2, no nosso, ah, tem aqui, vamos ver, vamos ver aqui, chão cheio, eu queria botar no nível 2, galera, deixa no comentário aí, o vídeo eu vou parar por aqui, amanhã eu trago outro e vou tentar trazer todos os dias a evolução da minha vila aqui, valeu, galera? Eu conto com o apoio de todo mundo, deixa eu voltar aqui, quero encerrar aqui na, na brisa aqui da fogueira, galera, quero encerrar aqui na brisa da fogueira, vamos acender a fogueira aqui com madeira, vamos pegar essa carninha aqui, não, vamos usar não, vamos usar não, deixa eu ver aqui, tem que ter um bifinho, a comidinha ali, não tem, galera, então, galera, eu vou encerrar o vídeo aqui, eu espero que vocês tenham gostado, deixa o like, tamo junto, abração, fui!